De Rascaeta voltou com um gol, o momento para o Flamengo também é um momento de mais animação, mesmo que as lesões continuem, mesmo com o problema do Pedro recentemente operado, mas é um jogo diferente para todo mundo por causa do que entra em campo, as histórias, as camisas e a rivalidade. O Flamengo que passa na Copa do Brasil, jogou um dia depois do Vasco, o Flamengo, tem um dia a menos de descanso e tem a Libertadores. Você acha que o Flamengo está mais, a palavra não é focado, mas está com uma conexão mais natural às Copas e um brasileiro mais em banho-maria, até projetando esse jogo que parece que para o Vasco vale muito e para o Flamengo, claro, é clássico, vale, mas está dividido entre as Copas. A comparação dos resultados é meio cruel entre as competições, porque o Flamengo passa na Libertadores, passa na Copa do Brasil com duas vitórias, perde para o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, as imagens são bem diferentes. O nível de jogo eu acho que é parecido, o Flamengo está atravessando um momento muito sensível, muito difícil por causa da quantidade de lesões e o futebol que está em um patamar abaixo do que deveria, abaixo do que poderia. Eu sou compreensivo com as lesões do Flamengo e como elas atrapalham o trabalho, mas eu acho que mesmo considerando os jogadores que o Flamengo não tem e não terá, é muita gente, o time poderia ter um rendimento coletivo superior ao que vem mostrando. Mas isso pode acontecer a qualquer instante, pode acontecer contra o Vasco, por exemplo, quando a questão de mobilização, motivação não precisa nem ser colocada pela comissão técnica, os jogadores normalmente já levam isso para dentro do campo. Vamos começar a projetar Corinthians e Flamengo? Já? Ah, legal, né? A gente é bom. Você lembra que essa cadeira é a cadeira da ansiedade? É, voltou a ansiedade. A cadeira da ansiedade, né? Mas a gente nem sabe onde vai sair, onde vai ser a volta. Não importa, eu estou ansioso, um baita confronto. Mas antes, antes disso, a gente já entra um pouquinho nesse assunto via Gabigol. Porque o Marcos Braz falou sobre Gabigol ontem e a gente vai ouvir o dirigente do Flamengo. Vamos lá. A gente entende que o que tem aqui dentro já resolveu muitas vezes os nossos problemas. O Gabigol, o próprio Bruno Henrique fazendo a de nove como fez em vários jogos. Como fez hoje, né? Teoricamente. Enfim, então o Flamengo já encerrou a janela e a gente vai com isso, com o que tem até o final aí. Recuperando os jogadores, você já viu o Gabriel, o Gabigol voltando. É um jogador experiente, ele não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. Ele poderá ter a hipótese de se aventar numa renovação de contrato, que eu acho que isso aí, dentro da situação que se tem hoje, não é nada impossível, mas, infelizmente, hoje é pouco provável. Tchê! O tamanho do Gabigol... Não é impossível, mas é pouco provável. Ou seja, é quase impossível, é isso? Não é impossível, mas é quase impossível essa leitura? É o que a gente está falando do Gabigol, né? Então, soa sempre pouco, pelo ídolo que ele é, pela expectativa que tem. Até pelo momento, que é propício para o Flamengo ceder um pouquinho mais, o Braz não está afim, não. Não está afim de futuro. Mas pelas soluções, pelo esquema de jogo que a gente viu, acho que não é propício para o Flamengo ceder, não. Está muito claro para o Flamengo que, nesse momento... É a condição, né? Fala-se em trazer outro, entre trazer outro e melhorar um pouquinho uma proposta para ele. Talvez o Flamengo pensasse um pouco mais. Você faria isso? O tudo que ele referência. Em vez de trazer outro, você melhoraria um pouquinho a proposta e ficava com ele? Eu conversaria muito com ele para saber qual é a dele. Vamos sacar qual é a dele. E não é interessante o Gabigol saber qual é a do Flamengo? Também, mas eu acho que... Porque, veja bem, o Gabigol está lá, o Pedro se machucou. Aí, o que o Eugênio falou para muitas pessoas, é a hora do Gabigol bater no peito e falar comigo. Mas não é bem assim. Porque o Tite vê o jogo de outra forma. Então, Bruno Henrique. Aí, o Gabigol, então, ele vai ser meio que um reserva do Arrascaeta. Só que o Flamengo fez contratações para repor justamente o Arrascaeta em caso de necessidade. Nossa, me deu branco agora. Qual foi o jogador que o Flamengo... O Alcaraz. Isso. O Alcaraz. Ele trouxe o Alcaraz, que esse cara pode ser a reposição. Então, aí, o Gabigol não seria nem a reposição imediata ao Arrascaeta, que também não seria nem a melhor solução. Ele também, numa reposição imediata no ataque, ele já ficou atrás até do Carlinhos. Então, ele olha para o Flamengo e fala, bom, espera aí, aqui, talvez com este treinador, eu realmente não vou ter espaço de um jeito nem de outro. Se ele pensar assim, aí que não vai ter mesmo. Eu acho que tem umas coisas antes. Tem um recondicionamento físico do Gabigol, que até agora não aconteceu. A gente está ouvindo muito o braço lá, a torcida se manifestar, nós aqui opinando. E eu acho que a gente está vendo pouca resposta do Gabigol. Não resposta falando sobre isso, mas, por exemplo, ontem ele entrou aos 25, no segundo tempo. Continuou sendo o Gabigol dos últimos tempos, que não é o Gabigol que indica essa melhora, essa mudança. Essa bola está com o Gabigol. Eu acho que, mais do que tudo, essa bola está com o Gabigol. Se o Gabigol mostrar um pouco mais de mobilidade, de agilidade, de poder de decisão, de tudo o que ele já foi... De futebol. De futebol, enfim. A gente tem que passar a considerar o Gabigol pelo que ele mostra em campo. Não pelo potencial, pela história, pelos dois gols que fez em final de Libertadores, e que deu título, está na hora de ter a parte dele nessa história. A gente está vendo muito pouco do Gabigol. Esse é o grande problema. Isso não convenceria o Tite hoje a mudar de ideia. Talvez um Gabigol que mostrasse algo próximo do que ele já mostrou, quebrasse essa resistência do Tite em achar que ele é o reserva do Arrascaeta, em não vê-lo como uma opção no momento em que poderia ver, porque, na verdade, o Bruno Henrique é o centroavante por exclusão. Porque o Carlinhos está abaixo, porque o Gabigol não está mostrando bola. Se ele estivesse mostrando bola, ele botaria uma pulga atrás da orelha do Tite. Mas nessa condição atual, é muito pouco. Eu cobro do Gabigol nessa história, mais até do que do Flamengo. O Flamengo precisa ser convencido pelo Gabigol que o discurso do Brás é abaixo do que o Gabigol merece. No momento, não é. É decepcionante porque é o Gabigol. Quando a gente fala assim, quem sabe pode renovar, quem sabe talvez uma chance. Isso é pouco para o velho Gabigol. Para o Gabigol do momento, esse discurso é bastante adequado. Ele não está entregando. Seria estranho, pelo que tem apresentado o Gabriel, que é pouco já há algum tempo, se o Marcos Brás falasse o contrário do que ele falou. É provável que ele fique. A gente vai... Não tem nada de anormal. Não, é absolutamente normal. O Marcos Brás falar isso. E eu até tenho a impressão que esse discurso público do dirigente do Flamengo é para ver se consegue mexer um pouco o Gabriel para a reta final. De Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, porque do jeito que está, o Gabriel hoje é um reserva absolutamente convicto do Flamengo. Você imaginou? O Flamengo vai para a final da Libertadores, na final o Gabigol entra, mete o gol do título. Ele que já fez todos os gols do Flamengo nas Libertadores, é nas últimas. Até que perdeu, o gol foi dele. É por isso que eu tomaria cuidado com esse totalmente que está na tela aí. Totalmente. Futebol te complica. Se o cara faz isso e você está falando, entendeu? As verdades absolutas. Acontece. Tira esse totalmente, a gente fica mais... Ele pode ficar até, se o Flamengo chegar na final da Libertadores, ele pode ficar até lá sem jogar nada. Entrou 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 20 minutos, nada, nada, nada. Aí numa necessidade, a final entrou, fala na área, paga o gol do Gabigol. Flamengo campeão da Libertadores. Breno Lopes em Libertadores. Entendeu? O próprio Davidson em Libertadores. O próprio Davidson. Tem casos assim, e olha que a gente está falando de Devers e Breno Lopes, não tinha que estar nem na mesma frase que o Gabigol, né? Pois é, mas no sentido de de onde menos se espera. Exatamente. E curiosamente, hoje o Gabigol é de onde menos se espera. É isso. É impressionante. Mas ele é um de onde menos se espera que tem de onde se esperar. Eu tenho um amigo que fala de onde menos se espera, dali é que não sai pi nenhuma. É. Não é o caso do Gabigol. Se ele fizer isso, a todo um fã-clube do Gabigol à torcida do Flamengo, inclusive apoiou ele em momentos que eu acho que ele já nem merecia. Aquela coisa de pedir o Gabigol, de ir lá aplaudir quando ele vem. Mas até isso já esfriou, é impressionante. Esfriou também por conta de algumas atitudes extra-campo dele. Sim, sim. Ele fez muita força. Eu acho que o rubro negro é até, com o perdão da palavra, que é muito identificada com outro clube, fiel demais ao Gabigol. É. Por tudo que ele fez, ele ainda tem um eleitorado na torcida do Flamengo muito grande. Você sabe, o Prats é um cara que entende muito de casamento, né? Você sabe disso, né? Casamento, assuntos conjugais e tal. Isso é o Prats, né? Assuntos conjugais. Então, por exemplo, Prats, chega uma hora no casamento, você tenta, a coisa não está dando muito certo, aí você vai lá, às vezes tem terapia de casal, né? Às vezes tem uma tentativa aqui, retomar algumas coisas que o casal já não faz faz tempo, Aquela famosa viagem. Para retomar a viagem, né? Ah, vamos deixar os filhos lá com a sogra e tal, vamos fazer uma viagem só nós dois. Com a sogra? É, deixa com a sogra e tal, né? A avó e tal, maravilha. Aí, é um jantar, é uma tentativa, né? Tentar ficar um pouco mais pronto. Tem várias tentativas. Só que depois de várias tentativas, chega uma hora que um olha para o outro e fala, não dá mais, não tem mais a mesma, né? Você que manja de casamento, assuntos conjugais, é assim que funciona? É, eu quero. É assim que funciona? Geralmente sim. É isso que está acontecendo? Chegou a hora de cada um seguir seu rumo? É, o que é que só você viu, como diria o outro, Eugênio? Como diria Silvio e Luiz, o que é que só você viu aí, Eugênio? Fala para mim. É, eu entendo que sim, que é uma relação desgastada, né? Isso. Mas já que você tocou no assunto, às vezes há um desgaste na relação, mas quando há um amor, as pessoas conseguem superar o desgaste. Exatamente. A pessoa supera tudo. Né? Sim, coisa bonita. Quando há esse amor, essa relação umbilical, você passa por cima dos problemas do dia a dia. Verdade. Mas tem que ser recípro. Você acha que o momento de amor vale mais do que qualquer período de desgaste? Não é o momento de amor, porque há diferenças. Vamos lá. Ah, vamos lá. Então explica. Parece que você é mais especialista que o Prats. Não, eu aprendi com ele. Ah, então tá bom. Ele faz a escola do amor, né? Uma coisa é a paixão. Que é aquela coisa repentina do momento. Isso, arrebatadora. Arrebatadora, é. Que você vive com intensidade. Olha que coisa. Estamos no ar, né? Uma coisa até carnal. Mas isso... O Capitão América tem credibilidade. Isso normalmente não se estende por tanto tempo. Sim. O que fica pelo longo tempo é o amor. Isso. É aquela coisa mais madura, né? É aquela coisa mais madura. É aquela relação muito próxima. Olha, que coisa. O Gabigol teve uma relação com o Flamengo de uma paixão enorme. Isso. Que coisa bonita, hein? Você é fogo, eu sou paixão. 2019 até 2022 é uma paixão enorme. Agora é a hora da gente ver se realmente ficou amor. Olha. Que coisa bonita. Porque se ficou amor você passa por cima do desgaste da relação. E a relação está desgastada. Está. Bastante. Está muito desgastada. Problemas de parte a parte. Olha. Eu acho que por erros na condução por parte da diretoria do Flamengo que acabou permitindo ao Gabigol ocupar um espaço dentro do vestiário do departamento de futebol maior do que deveria. é claro que isso em função dos gols decisivos que ele fez de ter sido a grande referência dentro de campo por tanto tempo. Só que ele passou a se colocar numa posição dentro do elenco do Flamengo meio que de dono da situação. Mais à vontade do que deveria. Ali, apesar de tudo a gente está fazendo uma brincadeira de comparação ali ainda é uma relação profissional. E o Flamengo não soube lidar com isso. E aí ele foi passando do ponto. Foi passando do ponto, foi passando do ponto, foi passando do ponto. E aí quando o clube não diretamente mas indiretamente através de outros profissionais no caso comissão técnica do Tite corta isso gera uma insatisfação por parte do Gabigol. O Gabigol não se sente à vontade no Flamengo atual do Tite e não encontra respaldo na diretoria. a diretoria lava as mãos. Meio que o Tite está fazendo a gente dar apoio ao que a comissão técnica tem adotado de postura em relação a ele. E aí ele começa vamos lembrar no ano passado ainda quando o Tite chega ele já deixa de jogar mas aparece o doutor Márcio Tanuri e fala não o Gabigol está com uma lesão o ano inteiro e tal a gente tem que dosar bastante então não dá para ele jogar muitos minutos passou virou o ano começou a nova temporada e ele não joga ele não joga ele não joga porque não está dentro da ideia de jogo do Tite e aí teve a questão do doping aquela suspensão ele ficou o tempo fora por mais de um mês para recuperar a condição física é mais difícil e tal e ele continua sem jogar e ele está insatisfeito e aí ele começa a fazer outras questões e nessa relação teve uma traição que não foi consumada mas teve um flerte ali teve a camisa do Corinthians isso aí pesa também no início do ano o interesse do Augusto Melo na contratação do Gabigol ficou já uma situação no ar e ele falou ah não estou jogando e tal então esse desgaste foi aumentando só que o principal é o que o professor falava para ele recuperar esse amor ele tem que jogar o amor exige sacrifícios é isso sacrifícios físicos sacrifícios de esforço sacrifício de você se mostrar presente precisa de alguma coisa amor sim precisa que você jogue bola é isso gostei agora quando a gente olha a gente está olhando o momento o professor que é um historiador é verdade fazer um exercício é verdade daqui a 20 anos 25 anos a gente vai olhar para trás poxa mas o Flamengo tinha o Gabigol cara decisivo que criou uma relação assim histórica com a torcida fez gol de títulos de libertadores ele saiu assim ele ainda estava lá ele ainda era jovem parece que vai sentir falta do ex é isso você olha assim mas se ele jogou tantas vezes não consegue jogar bem gente ah mas ele é ídolo tudo bem mas ele é ídolo fica o que dois, três, quatro você gosta de pagode não gosta de pagode gosto a gente sai do amor para o pagode vamos lá vamos lá estão ligados estão ligados as músicas mais lindas vamos lá vamos lá sexta-feira de Luiz Carlos da Vila Sombrinha e Arlinda do Cruz e Sombra qual é a música? o show tem que continuar qual é a música? conhece o show tem que continuar? é linda canta o trechinho vai 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 como é o trecho meu bando lindis que me refaz sufocar seu violão afrouxaram-se as cordas e assim desafina e pobre das rimas da nossa canção hoje somos folha morta metais em surdina e pobre das rimas fechando a cortina vazia o salão aí vira a música é vira a música e fala se os duetos não se encontram mais e os sols perderam emoção se acabou o gás para cantar o mais simples refrão se a gente nota que uma sonota já nos esgota e o show perde a razão nós iremos achar o tom um acorde com lindo som e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar vai pega daí manda isso para o Gabigol manda isso para o Gabigol para a diretoria do Flamengo manda lá na reunião próxima reunião entre diretoria do Flamengo e Gabigol tem esse trecho do futebol 360 lindíssima letra maravilhosa uma música histórica mas joga mal um ano joga mal dois anos o show tem que continuar em outro lugar você está fecharam-se as cortinas e acabou o espetáculo você está jogando bem nos últimos 15 anos quem? você? não tem nada a ver uma coisa com outra há 15 anos já você está jogando bem lá o assunto aqui é o Gabriel ou o Gabriel no Flamengo não está jogando ele vai para o jogo não vai achar o tom que tom? o tom dele está desafinado então não está jogando ele é um ídolo o que ele fez no clube é histórico ninguém vai mexer isso aí está eternizado mas não tem como você fica um ano mal dois anos não consegue jogar aí vai ficar assim vai ficar porque é ídolo não futebol e aí tem uma renovação de contrato no meio que é uma coisa muito delicada é cíclico né William futebol ele é cíclico não cíclico não cíclico não ele é tóxico é muito tóxico pelo amor de Deus não vai conseguir achar o tom até agora não conseguiu ele está há algum tempo sem conseguir jogar bem ele reserva do Flamengo hoje não é um assunto assim não ele tem que ser titular não ele está na reserva e merece reserva aí não adianta você terminou o discurso muito bem muito bonito letra maravilhosa o Brás gostou o Brás gostou quando você começou falou de paixão o povo gostou o povo curtiu eu achei que ia rolar um Leandro e Leonardo no começo de Cidia a gente briga a noite a gente se ama que não é muito a minha praia é que nossas diferenças acabam no quarto em cima da cama é isso era mais por aí bom 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 vamos fazer aquela projeção então de o que você está rindo meu filho vamos lá ficam dicas para você entendeu ele é muito bom na sua vida conjugal mas se puder atravessar a rua para evitar é melhor é não mas é legal o bom do papo aqui é isso quando a gente tem que falar de bola é que estraga tudo se puder atravessar a rua atravessa você evita clubes com mais participações na semifinal da Copa do Brasil o Flamengo tem 17 semifinais o Grêmio tem 16 o Cruzeiro 11 aí a gente tem os dois maiores campeões né Grêmio e Cruzeiro e o Corinthians é o quarto com 10 e detalhe detalhe detalhes tão pequenos e nós dois vamos nessa vamos nessa gostei vamos lá Alberto Carlos o Flamengo foi finalista nas últimas duas edições certo isso uma foi campeão justamente em cima do Corinthians e na outra perdeu para o São Paulo pode chegar a mais uma decisão e o Corinthians ele é semifinalista esse ano foi semifinalista o ano passado e foi semifinalista com direito a finalista no ano retrasado isso e são quatro seguidas isso é legal porque em relação a Grêmio e Cruzeiro com todo o respeito você quiser ir muito mais longe né o Corinthians está na terceira seguida de Copa do Brasil e o Flamengo está na quarta o Prats que futebol é momento o Prats é isso são análises diferentes às vezes você faz uma análise histórica adoro as análises históricas mas aí a gente está falando de uma análise mais recente desses dois times muito presentes eles têm sido coteiros na Copa do Brasil sim o Flamengo claro se tem favorito claro claro que o Flamengo é favorito nesse momento acredito que continuará sendo até independentemente até da da questão dos mandos né talvez a questão dos mandos se o Corinthians trabalhar eu acho que o Corinthians é um time mais dependente dessa questão dos mandos talvez esse dia Itaquera que tem sido muito forte eu acho que eu e a maioria das pessoas o Abel não gosta dessa história o que? mas acho que é claro no futebol que o mando de jogo é importante claro que é mas o Abel ele mudou de opinião sabe o Abel claro que sim o Abel o Abel mandou mensagem pra mim antes do programa falou William tava pensando e tal aquela história de um dia pro outro e tal mudei reconsiderando falando até das semifinals de Copa do Brasil ele falou quem decidir em casa leva uma grande vantagem que o mando é importante principalmente quando você é inferior ao adversário e tem a força que o Corinthians tem na sua casa é claro que o Corinthians tem mais oportunidade quando acontece por exemplo como aconteceu com o Juventude claro né então pro time inferior essa questão da casa pesa mais sim pro Corinthians será mais importante decidir em Itaquera do que pro Flamengo decidir no Rio não tenho dúvida nenhuma disso agora isso a gente precisa aguardar um pouquinho né vamos ver qual vai ser o que o sorteio vai mostrar mas independentemente disso o Flamengo é favorito hoje e será quando for decidido não vejo perspectiva de mudança disso né porque em alguns casos a gente falou de São Paulo e Galo mas favoritismo o tamanho pode diminuir né sim e favoritismo não significa que vai ganhar é o favoritismo é anterior ninguém tá falando que o Corinthians não tem chance e se o Corinthians se superar o barulho mas o Corinthians agora assim tem mais chance do que tinha né sim mas por exemplo não pode contar bom lembrar que o glorioso Memphis que é assim que ele gosta